Ah pessoal galera, beleza pra me assistir, outro rádio de galena que eu fiz, agora com o amplificador, é o mesmo, o amplificador aquele que eu mostrei daquela taba rosa, que tava pegando aquela taba rosa, só que eu melhorei o ajuste, aqui vocês compreendem as rádios, e tá tudo no esquema ainda, tá tudo no esquema ainda, tá tudo no esquema ainda, aqui ó, tava esperando essa ação isso, é, alguma coisa vai me curar né, não é assim que vai pegar. Até a próxima galera, é só uma demonstração, é lá mesmo, a antena tá vindo de lá dentro de casa, eu botei a antena, ela tá ali no, na coisa, lá fora, vocês viram, ela tá lá na parede ali ó, aquela parede, então ela tá pegando direitinho, até a próxima, deixa o seu like, compartilha o vídeo do seu amigo, ativa o sininho das minhas notificações, e fui.